Música Também a presença de Carlos Pereira, presidente do Sepárculo Marítimo, uma grande festa da Taça Portugal, o Marítimo sentiu de dificuldades, mas acabou por vir ao de cima o seu maior poderio individual e físico. Deixo-me que em primeiro lugar deu os parabéns ao Lourosa pela excelente réplica que deu ao Marítimo, pela excelente organização que pôs no jogo e com o fair play que pôs no jogo. Isto é importante que se diga, porque acho que as três equipas estiveram muito bem. Depois foi um jogo difícil, num campo que nós já conhecíamos como sendo um campo difícil, com uma massa associativa empolgante, com a dedicação que a equipa do Lourosa pôs ao jogo, portanto acho que fez-se uma festa da Taça de Portugal e o Lourosa também poderia ter inaugurado o marcador, não o fez, o Marítimo foi mais consistente, não finalizou as oportunidades que teve, no entanto aquelas que foram necessárias para finalizar e passar à fase seguinte foi importante e acho que estamos todos de parabéns, mais uma vez parabéns ao Lourosa e nós vamos fazer aquilo que é a nossa obrigação, fazer o máximo possível para ter um caminho mais curto possível para chegarmos de novo ao final da Taça, sabendo que é difícil, sabendo que o sorteio é sempre imprevisível, mas há muitas equipas ainda que podem estar ao nosso alcance, no entanto às vezes os jogos mais difíceis são aqueles que se tornam mais fáceis e portanto é a Taça de Portugal, é festa e hoje a festa é do nosso lado, vamos regressar à região com o dever cumprido e tentar continuar a trabalhar, porque o campeonato é longo e a Taça é um caminho bom para atingir objetivos e o prestígio que o Marítimo precisa e tem que defendê-lo. Para além da vitória que levam aqui na viagem de Grécia para a Pérola do Atlântico, ficam também boas memórias da presença aqui em Lourosa? Fica a forma como nós fomos recebidos, a forma como o público entusiasta suportou, suportou, apoiou as equipas, não dificultou nem na entrada nem na saída, mas por isso também as equipas contribuíram para isso. Bem como a equipa de arbitragem, embora para nós um pequeno lamento de uma expulsão, mais uma vez ficámos a jogar com 10, mas também temos muito que reclamar de um pouco da inexperiência do nosso atleta e por isso não podemos aqui atribuir a culpa à arbitragem, temos que assumir a nossa responsabilidade e essa foi uma responsabilidade que a juventude terá que amadurecer um pouco mais para não cometer faltas desnecessárias e sabendo que depois do árbitro apitar não é para jogar a bola para longe. E por isso o lamento mais para nós do que propriamente para terceiros. Boa viagem de regresso e boa sorte para esta época.